Olá, eu sou o Marcos e na leitura de hoje eu irei apresentar para vocês Poeira Lunar de Arthur C. Clarke. Esse livro foi originalmente escrito em 1961, essa edição aqui da Aleph é de 2018. Bom, Poeira Lunar vai contar a história de um naufrágio na Lua. Olha só o barquinho aqui na Lua. Exatamente, um naufrágio na Lua e o resgate desse naufrágio. Aí você pode parar e pensar, nossa, mas como assim um naufrágio na Lua? Como assim? Bom, primeiro de tudo, vamos lá, uma introdução rápida. No livro tem uma introdução também interessante sobre a teoria da Poeira Lunar. Antes do homem, ou até do primeiro, como chama, robozinho desse, sei lá, na Lua, se deduzia, se achava, os teóricos achavam que a Lua era feita de uma poeira e que era parecida com o mar, como se fosse um oceano de areia. Então, tendo uma teoria sobre isso, o livro foi escrito, baseado nas teorias. Então, o homem, muito à frente do nosso tempo, conseguiu já colonizar a Lua, a Marte e tudo mais, inclusive já vivem lá. E existem duas partes, duas bases na Lua, cidades na Lua e um barco, existe uma embarcação que você pode passar, passear, fazer um turismo. Como existem diversos cruzeiros na Terra, existe esse cruzeiro na Lua. E o livro vai tratar exatamente desse cruzeiro e dos personagens, das pessoas, dos seus tripulantes, dos membros desse cruzeiro, que fazem parte desse cruzeiro, pois o cruzeiro vai naufragar. Segundo o livro, a teoria é a seguinte, durante esse partido turístico do cruzeiro, a Lua entra, ela tem como se fosse um tremor, é que nem um terremoto nosso, e esse mar, ele meio que se abre, ele engole o barco, o barco tomba e ele engole esse barco, o barco naufraga e ele engole esse barco e é coberto de areia. E essa areia, a composição dela é um negócio muito doido, que só existe lá, porque você tem que levar em consideração o vácuo, o frio, a areia, toda a ideia de que essa areia era uma areia líquida, mas não era líquida, ela nem chega a ser um sólido firme, nem um líquido completo, ele parece mais uma geleia estranha, enfim, tudo isso vai ser trabalhado, tudo isso vai ser apresentado durante o livro, tem diversas teorias, diversas interessantes durante o livro para você entender como os homens viam a Lua lá nos idos da década de 60. No comecinho da década de 60 para ser preciso, porque depois o homem acaba pousando na Lua e a gente sabe que efetivamente tudo mudou ao princípio, a não ser que, apesar que não conhecemos toda a Lua, não sabemos de repente se há um oceano de areia na Lua, então saiba não, mas vai saber se não descobrisse mais para frente, mas o livro trata disso e do naufrágio, e dentro desse naufrágio, desse cruzeiro, haviam 22 pessoas, o capitão do cruzeiro, do navio, a sua auxiliar, como se fosse aeromoças, fugiu o nome, que é auxiliar dele, e outros 20 passageiros no caso, e aí conforme esse naufrágio acontece, ficam presos debaixo da terra e precisam de socorro. E a equipe lunar e todos os cientistas vão se auxiliar para tentar socorrer. Primeiro eles somem, precisam encontrar a embarcação, porque ele sumiu debaixo da terra, não há vestígio. Imagina o naufrágio sem sumir, você não tem uma detecção porque eles estão debaixo da terra, não conseguem enviar sinal de rádio, não tem sinal nenhum, sumiu, evaporou. Então primeiro ele precisa localizar. Como isso acontece, não vou contar para não dar spoiler, mas novas teorias científicas, várias coisas bem interessantes, sempre jogando o passado, o futuro, o passado, o futuro, o passado, o interessante que é, é que nós estamos já 60 anos à frente de quando o livro foi escrito, e ainda assim ele consegue jogar teorias lá na frente, no nosso momento aqui, e coisas lá do passado dele também. Muito interessante esse jogo que ele faz durante o livro, mas para mim o elemento mais interessante de ter no livro é o relacionamento humano. O que acontece com as pessoas passageiras lá dentro, estão presos, soterrados ali esperando o resgate, e primeiro eles não sabem se vão ser resgatados ou não, você não tem certeza de nada, começa a tentar simplesmente, esquece-se tudo e pensa-se que o foco é na moral. E para você elevar a moral de alguém você tem que simplesmente relacionar-se com ela, compreender ela, conversar com ela, e aí abrir um meio de relacionamento entre todos os membros que estão lá embaixo, todos os 22, na caso, tripulantes dessa embarcação náufraga. Enfim, enquanto isso você tem fora da embarcação que são todo um grupo de pessoas que vão trabalhar no resgate, encontrar o local, trabalhar em como tirar, se é que existe um meio, se encontrar, como vai ser. E todos os... como se fala... as intempéries que cada personagem precisa passar, né? Todos os dilemas, no caso, que eles precisam sobrepor sobre si mesmo, o autoconhecimento que eles adquirem através desse... dessa tragédia, né? Desse náufrago, desse... desse... desse evento em si, é muito bacana. É um livro, na verdade, muito leve. Leve que eu digo, né? É escrita, leve no sentido de todo sentido, vai leve, super tranquilinho. Tem 303 páginas, é um livro curto, na minha opinião, e super agradável de ler. É super agradável de ler, muito gostoso, e todos esses dilemas sendo apresentados pra você, você se vê ali, tendo que lidar com um monte de situação que são leves, na verdade, apesar do terror possível da morte iminente, né? E como fazer? O que fazer? Eu tenho quase certeza absoluta, quase certeza absoluta de que eu fui influenciado contrariamente em todos os eventos aqui, para ver se acontece no meu dia-a-dia também, a ver as coisas de um pouquinho diferente, pelo menos durante essa leitura aqui. Vamos ver se... o quanto tempo vai durar essa... essa sensação, né? Enfim, é isso. Isso aqui é o Poeira Lunar de Arthur C. Clarke. O que você achou? Concorda comigo? Discorda comigo? Por favor, nos comentários, ok? Fica assim, então. Curte o vídeo, inscreve no canal, e até a próxima leitura.